Abri a porta do fogão, colocava a garrafa sobre a tampa usando como mesa, colocava o filtro sobre a garrafa, colocava o filtro, o pó de café, que no momento não coloquei porque é apenas uma simulação, pegava a água fervendo, colocava a água fervendo ali, era um pouco arriscado, pois eu corri o risco de derrubar a água fervendo em mim. A tecnologia veio facilitar muito a vida das pessoas portadoras de deficiência, nós podemos fazer aquilo que nós queremos usando da tecnologia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 Hum, bom. Está bom. Hum, bom. Hum, bom. Está bom. Hum, bom. Olá! Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações. Amém. Hum, está bom. Hum, está bom.